Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Sejam todos bem-vindos. Gente, vitória, três pontos, é o que a gente precisava pra hoje. E o futebol do Grêmio? Mais uma vez, não foi dos melhores. Não vem sendo um dos melhores. Alguns jogos. E, ao meu ver, o primeiro tempo foi bem horrível. Onde não se teve muitas jogadas. O que valeu realmente no primeiro tempo foi o gol. O gol do Grêmio. Onde hoje o Grêmio veio com algumas surpresas na escalação. O Diogo Barbosa entrou no lugar do Nicolas. Que também, ao meu ver, o Diogo Barbosa não foi mal. Mas já é um jogador contestado, né? Já é um lateral que a gente já olha com outros olhos. A gente nunca espera um bom jogo dele, né? Já espera sempre um erro. Mas ele não foi mal. Ele tentou bastante. Foi à frente. Mas é aquilo que a gente fala. O Nicolas é o titular. E a gente espera sempre mais do Nicolas. Mas pelo sistema de jogo que o Grêmio apresenta, o Diogo Barbosa, por ser um lateral que vai mais à frente, seria o mais cotado. Mas ele não faz bons jogos. Mas, ao meu ver, hoje ele foi bem. Até porque a gente não tem o lateral direito de ofício, né? O Jonathan Varela está jogando improvisado na lateral direita. Então a gente aciona sempre o que é de origem, né? O Grêmio que, mais uma vez, peca na situação de distribuição de bola. Essa bola não chega na frente. Onde os extremos têm que vir atrás buscar. No caso do Janderson e do Biel. A gente não tem aquele meia que distribua, né? Essa bola. Mais uma jogada até pela esquerda. O Diogo Barbosa cruza. Bruno Alves toca para dentro da área. E, mais uma vez, o artilheiro Diego Souza toca essa bola para dentro, fazendo um a zero. O que ficou no primeiro tempo foi o gol. No segundo tempo, eu acho que o Grêmio entrou mais ligado. Ou o Sampaio Correa veio para cima, abrindo mais o time. Nas duas, uma. O Grêmio fez algumas substituições que não surtiu muito o efeito. O Campas até fez um gol, mas estava impedido. E o Diego Souza, com uma jogada, o zagueiro bota a mão na área e comete o pênalti. O Diego vai lá e, mais uma vez, faz o gol de pênalti. O que ficou do jogo foi isso, né? Mais um jogo do Grêmio que é ruim, não é? Dos melhores. A gente espera uma melhora de um jogo para o próximo, né? Agora o Grêmio pega o CSA fora de casa e tentamos permanecer no G4. Torcer hoje por um empate ou por uma derrota do esporte para a gente continuar no G4 nessa briga aí da Série B, né? Que a gente suba para o ano que vem para a Série A. Beleza, galera? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.